O LIMпов Oh linda cidade e abrantes, por todos és visitada. Também agora haiténs ao sábado à Feira da Ladra. Também tens muito lindo, as lindas rojas cravos. Até agora haiténs, e os bonecos assentados. Quando eu olho para os bonecos, dá-me vontade de rir A mãe segurando o filho para ele não fugir Coitadinhos dos bonecos, como são inteligentes De onde viriam eles? Da guerra dos combatentes Da guerra dos combatentes, se eles viriam ou não Ou eles serão de bronze, ou tão são de latão Senhor Presidente da Câmara, desde de muita saúde Não se esqueça dos idosos, também da nossa juventude Não se lê, não se inscrever Eu não sou nenhuma artista O maior prazer que tenho, sou suporte e socialista Se quer saber de onde sou, eu lhe dou a minha morada Moro na ciência da Brandes, rua da Consalina, Maria Esteves Bandarra Minha mãe era uma rosa quando meu pai a roubou Era uma rosa tão linda, que nunca se esfolhou Minha mãe era uma rosa, eu sou neta da roseira Criada no meu jardim, há rosa que tão bem cheira Minha mãe criou doze filhos, teve a sorte que Deus lhe deu Os ajudei a criar, porque a mais velha sou eu Quando eles lhe pediam um pão, ela não tinha para lhe o dar Uns começavam a se rir, outros começavam a chorar Não era preciso ir à festa para ver a música tocar No concelho trabalhei desde o início do Iverno ao fim do Verão Onde eu me alimentava, comendo figos com pão Comendo figos com pão, da bebra eu afigorei Ao concelho da ciência, de onde chegarás, não sei E tanto que eu trabalhei em minhas camaradas Agora o que se lá encontra, são oficinas e estradas São oficinas e estradas, que eu lá os comilões Ao concelho da ciência, já na ideia dos folgões Também agora lá temos uma fábrica de fazer pão E com aquele andamento, ainda chegamos ao pochão É só atravessar a estrada, ali naquele lado, já estamos lá No concelho da ciência, só duas casas lá estão A do Filipe foi para o ar e a do Pereira foi para o chão A do Pereira foi para o chão, isso é que é uma verdade Depois também por lá ficou a minha rica necessidade Não sei ler, não sei escrever, não mandaram estudar Quando eu vim para a escola, mandaram-me trabalhar Fome e frio, maus tratos, tudo por mim passou E se hoje aqui estou, foi Deus que me ajudou Eu, bem nova, me casei, jogando que ia para melhor Tristina foi a minha que ainda fui para pior E tudo o que eu estou dizendo, isto é que é uma verdade Só agora, olha o que me resta, o lar da terceira idade O lar da terceira idade, se eu tiver dinheiro para pagar E se eu não tiver dinheiro, nem lá me chega a sentar E ao povo da ciência já temos uma torneira E agora para companhia temos aí essa rosqueira E agora para companhia tem a caixa do correio Leve o som Ó terra da chainça, tinhas uma fonte e um lar Agora é o que se encontra um banco reformado Vejam todos os meus senhores, vejam bem como isto é Em cada rua uma quina, em cada quina um café Ó senhores reformados, com isto não há igual Depois que tiverem dinheiro e vão comprar o jornal E vão comprar o jornal, vão depressa e vão agora Isto demora muito tempo, a Luísa vai-se embora A Luísa foi-se embora, agora não temos jornal Era boa rapariga, já cá não vem outra igual Minha terra é pequenina e na chainça nasci E cá temos de melhor o supermercado da mami Ó concelho da chainça, és agora uma grande ilustria Tanto custaste-se a arranjar e agora destruir não custa Agora destruir não custa e tudo tem um fim E tanta pedra pisei e tanta queda caí nesta terra amiga Põe-me a queda tão grande para o resto da minha vida E tanto que eu trabalhei, nada tive recompensa Agora só peço a Deus saúde e paciência E obra antes és boa terra Andás de comer a quem passa Mas quem não leva dinheiro Nem água lhe dás de graça Mas quem não leva dinheiro Nem água lhe dás de graça Em frente da câmara está E o mar como de viseu Três raparigas lá estão Enches tu ou encho eu Elas diziam umas para as outras Cade-se da gente agora E nem tu enches nem eu Porque a água vai-se embora Disse a Luísa para a Joana E a Joana para a Conceição E agora vamos embora Com a nossa mala na mão A terra da Alferrarede que é dela a tua riqueza Agora ó que cê encontra casas velhas e pobreza Casas velhas e pobreza de onde chegarás não sei O que aí tens de melhor agora ao intermar chego Com esta me vou embora E agora por aqui me fico O rico se foi embora E agora ó pobre é o rico Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha É tão modesta como eu Como é bom meu Deus morar Assim no primeiro andar A contar-me em tudo o céu O meu quarto lembra o ninho E o seu teto é tão baixinho Que eu ao vir para me deitar Abro a porta em tom discreto Digo sempre Senhor Teto Por favor deixe-me entrar